É melhor ser alegre que ser triste Alegria é a melhor coisa que existe É assim como a luz no coração Mas pra fazer um samba com beleza É preciso um bocado de tristeza É preciso um bocado de tristeza Senão não se faz um samba, não Senão é como amar uma mulher só linda E daí? Uma mulher tem que ter qualquer coisa além da beleza Qualquer coisa que chora, qualquer coisa que sofre Qualquer coisa que sente saudade Um molejo de amor machucado Que vem da beleza de saber mulher Feita apenas para amar Para sofrer pelo seu amor e para ser só perdão Fazer samba não é contar piada E quem faz samba assim não é de nada O bom samba é uma forma de oração Porque o samba é a tristeza que balança E a tristeza tem sempre uma esperança A tristeza tem sempre uma esperança De um dia não ser mais triste não Feito essa gente que anda por aí brincando com a vida Cuidado companheiro A vida é pra valer e não se engane não Tem uma só Duas mesmo que é bom Ninguém vai me dizer que tem sem provar muito A vida é pra valer e não se engane não A vida é pra valer e não se engane não A vida é pra valer e não se engane não A vida é pra valer e não se engane não A vida é pra valer e não se engane não A vida é pra valer e não se engane não Ai ninna minha e facita l'opera sepia E a tavola amatita o piatta minha Facita quando é a sera da vigília Como se engane não se engane não A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.